Fala galera, aqui quem fala é o Vitor Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo Olha só, como vocês já podem ver, eu estou com o cara do capuz Porque os eleitos torneiam sem gravar, tá galera? Desculpe, mas, olha só galera Desculpe também naquele vídeo, quem viu Deu like ruim porque estava há pouco tempo Deu tudo errado lá, eu fiz besteira no vídeo Mas desculpa, tá galera? Desculpa mesmo, tá? Eu não queria fazer aquilo Eu não queria, sério galera, eu não queria Desculpa, tá? Então galera, chega de enrolação Bora para o vídeo Hoje o nosso objetivo é conseguir a caixinha dourada dos brinquedos Eu estou aqui, na classe 24 24 e eu preciso daquela caixa Para ver o que tem A gente vai desvendar o que tem naquela caixa Então bora galera Então vamos lá Vou mudar aqui para Jinx Doe Multiverso Que eu ganhei Mas desculpa não ter gravado os torneios, tá galera? Desculpa mesmo, eu te esqueci de gravar os torneios Mas pelo menos eu tenho o cara do capuz e seus amigos aqui de dentro Olha só Acabei de derrotar a mamamãe porque o cara do capuz é muito forte Você já sabe Quem sabe Quem já ganhou aí ele Que jogou Sabe que ele é forte Então Ou já jogou contra ele, né? Viu? Ele é forte Quer ganhar Eu ganhei Eu consegui ganhar os torneios em dois dias Não sei se essa era a minha opinião Ou se eu gravei aquele vídeo de Mini Titanzon Ah, desculpa Vocês podem reparar que está pouco tempo Porque deu tudo errado ali Tá galera Eu não queria fazer pouco tempo Desculpa, tá? Desculpa galera Vou atacar a moedona nele Olha só Pra quem não sabe Você só consegue o seu chip Você venceu o seu chip Você só consegue batalhar com ele Depois que você venceu o Mini Mega Campeonato Que é o do cara do capuz Aí você consegue ele Se você batalhar e completar a missão do seu chip E aí você consegue o seu chip Que é bem interessante ele E além disso Ele tem três ataques O primeiro é aquele dos gatinhos Contra-ataque E aí o outro é aquele lá Que é aquele você ataca e recupera a vida pra você E aquele lá No último Que é uma moeda gigante Que cai em cima do cara Que além de causar dano Ela vira pequena E dá ouro Pra você Olha que maravilha Ela dá ouro Pra você Então é muito bom Que ela dá um pouquinho de ouro Pra te ajudar nas compras Por isso que é bom Por isso que é bom Então galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Robin vs porta número 1 Batata quente Batata quente Ah só que essa aqui é fácil Batata quente estoura E alguém Eu só tô jogando com esse interior Eu só consegui ganhou Tome isso Eu ganhei Já o primeiro aqui Os dois já foram pro saco ali A batata quente é muito boa Quando você tá no cara É de que se o multiverso pode fazer Quando ela tá com batata quente Ela pode fazer isso aqui Deixa aqui Toma Tô famida Sonar Vou expurrir de nele Caraca No último momento No último momento Caraca Vamos lá Quareta de vida Do multiverso Eu vou mostrar pra vocês Os meus troféus e munições Galera Eu vou mostrar Mas primeiro Vamos lá Vamos lá galera Mostrar como eu já fiz todos Já fiz do cachorro Já fiz do lado de lixo Já fiz dos mares Já fiz o do rico Já fiz o da prisão E esse aqui que é o mega mini campeonato Que é aquele que você ganha O cara do capuz Vamos lá Mais uma aqui Vamos lá Omega Desculpa Vamos lá E foi em boneco misterioso Vamos lá Boneco misterioso Se pegar o Robin Uma dica Se não tivesse um cara do capuz Até que vai ser um pouquinho bom Tá Na minha opinião Mas assim Se vem boneco Que tá tipo Ih Vem Não Vem não Vem aquele turno Que eu usava Caraca Que magia Graças a Deus Vamos lá Voltar aqui Soshibi Caraca Toma um Ai Vem Já deu aquele Pronto Vamos lá Galera Jogando aqui Galera Já volto Galera Voltei Tá Então Fui fazer uma coisinha Então Mas Voltei já E galera Vamos lá Felizmente A gente vai perder aqui Né Ai Ah Dote Tomou então Vai tomar um monte Espinho Malfi Morreu Toma Calma aí Calma aí Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Vai vai Foi Beleza Esse ataque dele Tem que levar Tá muito forte Esse ataque dele Calma aí Tem Pronto Soshibi Já acabou Com ele Vamos lá Vamos lá Galera Então Bora lá Já estamos aqui Com bastante Ouro Que isso aqui É um APK Tá Gente Esse aqui É um APK Só pra estar avisando Se eu não falei Num outro vídeo Mas é um APK Tá Esse aqui É o meu primeiro vídeo De Mini Titãs 1 Aquele lá Foi de 2 Então não conta O 1 Tá O 1 não quer dizer Parte 3 Não conta Tá O meu primeiro Aquele vídeo lá Não conta Tá galera De Mini Titãs 1 Tá Porque ele foi Todo cagado Tá Isso aí já foi Muito ruim Pro meu canal E a gente Hoje Não vai Encerrar o vídeo Agora Vocês acham Não A gente vai Conseguir A lá A os O Aquela Caixa A gente Não vai Sair A gente Naquela Caixa Então Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu tô 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 Eu só consigo Essa caixa E ver o que vem parece que ele deu um dotinho aí aí deixou ele aqui troquei né porra aí aí e 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 aí eu acho que a gente não vai conseguir encerrar esse vídeo meu Deus velho velho ah chefão chefão velho chefão um chefão eu só quero fazer a caixa dourada e aí e aí e aí aí e aí Dá, 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 dá o Pou Temos uma metralhadora ali nele Fica um espertinho Tomei Ai Ih, deu doade, hahaha Moleque doidinho Se ataca aqui, ó Nunca dá doade inteiro Ele só vai batendo, mano Por isso que é bom Se ataca Ele só vai e bate Bate, 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 bate muito Galera Eu acho que vai encerrar o vídeo Porque eu acho que Tipo A minha câmera tipo de mobizita Ruim, não sei o que tá acontecendo E aí ela só filma pouco Não sei o que tá acontecendo Deve ser o espaço no meu celular Mas Eu não sei Tá Vamos lá Ataque Ataque, ataque, ataque Acho que vai encerrar o vídeo Por que galera? Porque na outra vez quando eu fui fazer Os téticos com a Bibi Aconteceu isso E não acabou não Eita véi Vai demorar tempo esse vídeo Demorar bastante Como vocês estão vendo Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Tem Bom Recuperei um pouquinho de vida Ainda bem que eu não tenho nenhum boneco que ataque Só o cara do capuz Eu falei isso Vamos lá Caramba Caramba Não Eu não quero Jogo Toma Aí Foi Não mente Agora tá na hora de ir aos prêmios Vamos lá Vamos lá Fica aqui Vamos lá Pronto 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 E Conseguimos galera Primeiro Antes de encerrar o vídeo Ah meu Deus Foi mais fofo Eu nem uso Tá vendo maravilha Tá tudo bem Galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau